Palatute se eu me delinou, me tirou na beijão Palatute se eu me delinou, me tirou na beijão Tu e se eu me movido, tu e se eu me movido Palatute se eu me delinou, me tirou na beijão Palatute se eu me delinou, me tirou na beijão Palatute se eu me delinou, me tirou na beijão Tu e se anmovido Tu e se anmovido Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Tu e se anmovido Tu e se anmovido Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Tu e se anmovido Tu e se anmovido Palatute se anvelino Se bitirou me na beijão Palatute se anvelino